A Maneira de Deus Lidar com os Pecados dos Cristãos, a Geena de Fogo no Reino Há muitas passagens na Bíblia que mencionam a punição de Deus para os cristãos derrotados, no Reino Milenar. Examinaremos agora essas passagens e, posteriormente, chegaremos a uma conclusão sobre elas. A Entrada e a Posição no Reino Consideremos primeiramente Mateus 18, 1 a 3. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é o maior no Reino dos Céus? E Jesus, chamando a si uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no Reino dos Céus. Aqui os discípulos fizeram uma pergunta sobre o Reino dos Céus, uma pergunta acerca da posição no Reino. Não se trata de uma pergunta envolvendo salvação e perdição, mas diz respeito a ser grande ou pequeno, superior ou inferior, no Reino. O Senhor Jesus mostra-nos que, a menos que nos convertamos e nos tornemos como crianças, não poderemos entrar no Reino dos Céus. A seguir, o versículo 4 diz, Portanto, aquele que a si mesmo se humilhar como esta criança, esse é o maior no Reino dos Céus. O versículo 3 nos dá a condição para entrar no Reino, enquanto o versículo 4 nos dá a maneira de ser grande no Reino. O versículo 3 diz que devemos converter-nos e tornar-nos como crianças antes de poder entrar no Reino, e o versículo 4 diz que se continuarmos a ser crianças e nos humilharmos, seremos os maiores no Reino dos Céus. Isso nos mostra que no Reino devemos continuar da mesma maneira que começamos. A direção que tomamos para entrar no Reino deve ser a mesma para continuar nele. Para entrarmos no Reino dos Céus, temos de converter-nos e tornar-nos como crianças, e para sermos grandes no Reino dos Céus, temos de continuar a ser humildes como crianças. Aqui o Senhor continua a ressaltar a questão de sermos como crianças. Em seguida, o Senhor diz, E qual quer que acolher uma criança, tal como esta, por causa de meu nome, a mim me acolhe, v. 5? Quem quer que acolha alguém como esta criança por causa do nome de Cristo, isto é, alguém que se converte e se torna como uma criança e continua a ser humilde como esta criança, recebe a Cristo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar, v. 6. Essa palavra indica que fazer alguém tropeçar é um problema maior do que sofrer e ser morto. Suponha que alguém o matasse e atirasse seu corpo ao mar. Você nem mesmo seria enterrado adequadamente, o que sem dúvida seria uma tragédia. No entanto, se você fizer alguém tropeçar, seu destino será pior do que esse. O versículo 7 diz, Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é necessário que venham tropeços, mas ai do homem por quem venha o tropeço. A Giena de Fogo no Reino Os versículos 1 a 7 de Mateus 18 são palavras gerais do Senhor, e podemos mencioná-las de maneira breve. Queremos dar maior atenção às palavras que iniciam o versículo 8. Aqui o Senhor Jesus estende o assunto para dar ênfase que não apenas é errado fazer os outros tropeçarem, mas até mesmo fazer tropeçar a si mesmo é questão séria e grave. O versículo 8 diz, Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti. A quem se refere o ti aqui? Nos versículos 3 a 7, vos refere-se aos discípulos que fizeram a pergunta no versículo 1. Após o Senhor Jesus responder-lhes, Ele lhes disse para serem vigilantes e não serem tropeço para os outros. As palavras do Senhor o versículo 8 são dirigidas às mesmas pessoas. Se sua mão ou seu pé faz com que você tropece, é melhor cortá-los e lançá-los fora. É claro que isso não deve ser tomado literalmente. Se as suas mãos roubam e seus pés andam por caminhos indevidos, isto é, se existe pecado e lacive em você, você deve lidar com eles. O Senhor mostra-nos aqui que se os cristãos cometerem pecados e os tolerarem, eles sofrerão, ou serão lançados no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés, ou entrarão na vida com uma mão ou um pé. Há também os que não controlarão suas concupiscências e serão lançados no fogo eterno. O fogo é um fogo eterno, mas aqui não diz que eles permanecerão no fogo eterno para sempre. O que o Senhor Jesus não disse é tão significativo quanto o que Ele disse. Se uma pessoa tornou-se cristã, mas suas mãos ou pés pecam o tempo todo, ela sofrerá a punição do fogo eterno na época do reino dos céus, ela não sofrerá essa punição eternamente, mas apenas na era do reino. O que significa cortar uma mão ou um pé? Quando um homem corta sua mão ou pé, ele ainda pode pecar. Se não tiver pé, ele pode andar de carro. Se uma de suas mãos é cortada, ele ainda pode pecar com a outra mão. A intenção do Senhor não é que cortemos a mão ou o pé, pois mesmo que cortemos uma mão, ainda podemos não remover nossa lacívia. Portanto, esta palavra não deve referir-se ao corpo exterior, mas à concupiscência interior. O que temos de arrancar é aquilo que nos força a pecar. Outra coisa que temos de perceber é que a pessoa da qual se fala aqui é um cristão, pois somente um cristão já tem todo o corpo limpo e pode assim entrar na vida após lidar com a lacívia em um único membro do seu corpo. Para os incrédulos não seria suficiente cortar uma mão ou um pé, porque mesmo que eles cortassem ambas as mãos e ambos os pés, ainda assim iriam para o inferno. A fim de entrar no reino dos céus, é melhor um cristão ter o corpo incompleto do que ir para o fogo eterno por causa de um tratamento incompleto. A seguir, o versículo 9 diz, Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos ser lançado na giena de fogo. Isso nos mostra que se uma pessoa salva não lida com sua lacívia, ela não será capaz de entrar na vida, mas irá para o fogo eterno. O fogo eterno aqui é a giena de fogo. A Bíblia nos mostra que um cristão tem a possibilidade de sofrer a giena de fogo. Evidentemente, embora possa sofrer a giena de fogo, ele não sofrerá para sempre, mas sofrerá somente durante a era do reino. Mateus 18 não é a única porção das escrituras que diz isso. Em outras porções da Bíblia também há o mesmo ensinamento. Por exemplo, no Sermão do Monte em Mateus 5 a 7 há palavras claras do mesmo tipo. Mateus 5, 21 a 22 diz, Ouviste-se que foi dito aos antigos, Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que cirar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem disser a seu irmão, raça, estará sujeito ao julgamento do sinédrio, e quem lhe disser, moré, estará sujeito à giena de fogo. No início do capítulo 5, lemos que o Senhor Jesus viu a multidão, contudo ele não ensinou a multidão. Pelo contrário, ele ensinou aos discípulos, vê um. O Sermão no Monte é para os discípulos. Portanto, aquele que insulta a outro, no versículo 22, é um irmão. Ele chama outro irmão de raça, que quer dizer imprestável ou tolo. Quando chama seu irmão dessa forma, ele fica sujeito à giena de fogo. Isso não se refere a uma pessoa não salva, pois um não salverá ao inferno mesmo que não chame ninguém de tolo. Toda vez que a Bíblia fala sobre obras, ela se refere a alguém que pertence a Deus. Se uma pessoa não pertence a Deus, não há necessidade de mencionar tais coisas. Aqui, se trata de uma pessoa salva, um irmão, mas por ter ofendido a seu irmão ele está sujeito à giena de fogo. O versículo 23 diz, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Muitas vezes as pessoas guardam coisas contra nós de propósito, e não há nada que possamos fazer sobre isso, mas se alguém se queixar por causa do nosso insulto, devemos ser cuidadosos ao trazer oferta ao altar. Se pensar mal de um irmão e falar algo contra ele, você deve ir a ele e lidar com essa questão. Deixe ali perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e, então, venha apresentar a tua oferta, V24. O importante é reconciliar-se com seu irmão. O versículo 25 diz, entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Seu irmão é quem se queixa, e você é o réu. Agora ele o está levando ao tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas lançado à prisão, V25. Tal fato ocorrerá no reino. O reino será muito rigoroso. Agora direi algumas palavras francas e sérias. Dois irmãos ou duas irmãs que estejam em discórdia não podem estar juntas no reino. No reino vindouro, haverá somente amor e misericórdia, apenas os que amam e têm misericórdia dos outros poderão estar no reino dos céus. Se estou envolvido em uma discussão com um irmão, e se a questão não for resolvida nesta era, então, no futuro, ou ambos seremos excluídos do reino, ou somente um de nós entrará. Não será possível ambos entrarmos. É impossível termos problemas uns com os outros e ainda reinar ao mesmo tempo no milênio futuramente. No reino todos os cristãos serão unânimes. Não haverá absolutamente quaisquer barreiras entre duas pessoas. Se hoje, enquanto estamos na Terra, tivermos algum atrito com qualquer irmão ou irmã, se tivermos obstáculos com qualquer irmão ou irmã, temos de ser cuidadosos. Poderá ocorrer de nós entrarmos e o outro ser excluído, ou de o outro entrar e de nós sermos excluídos, ou de ambos sermos excluídos. O Senhor diz que enquanto estiver com seu irmão a caminho, você deve reconciliar-se com ele. Isso significa que enquanto você e ele estiverem vivos e antes que o Senhor Jesus volte, você tem de reconciliar-se com seu irmão. O Senhor não irá tolerar que dois inimigos fiquem queixando-se um do outro no reino. Hoje podemos fazer queixas sobre os outros com muita facilidade, mas tais queixas vão manter a nós, ou a outros, ou a ambos, do lado de fora do reino. Parece que hoje a igreja é muito livre, mas não será assim naquele dia. Enquanto estás com ele a caminho, diz o Senhor. Se você morrer, se ele morrer ou se o Senhor Jesus voltar, esse caminho terá acabado. Portanto, você deve resolver a questão rapidamente, antes que o Senhor volte enquanto você e ele estão a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o Senhor Jesus, o juiz é o oficial de justiça, o oficial de justiça é o anjo, e sejas recolhido à prisão. Isso nos mostra claramente que um irmão que tem ofendido a outro irmão sofrerá uma punição muito severa. Se estudar esta passagem cuidadosamente, você verá que a prisão aqui é a giena de fogo no versículo 22, porque o versículo 23 começa com portanto. As palavras do versículo 23 em diante são uma explicação das palavras do versículo 22. O versículo 22 diz que qualquer um que chame seu irmão de moré estará sujeito à giena de fogo. Os versículos 23 a 25 seguem dizendo que aqueles que não se reconciliarem com seus irmãos serão lançados na prisão. Portanto, a prisão no versículo 25 é evidentemente a giena de fogo do versículo 22. Está claro que não existe possibilidade de um cristão perecer eternamente, contudo, se um cristão tiver qualquer pecado de que não tenha se arrependido e confessado, o qual não foi perdoado, ele estará sujeito à giena de fogo. Note com severas são as palavras do Senhor no versículo 26. Em verdade te digo, de modo algum sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Existe a possibilidade de sair, se a pessoa pagar tudo. Na era vindoura, ainda há a possibilidade de perdão, mas a pessoa não poderá sair até que pague o último centavo e ponha tudo em ordem com seu irmão. Os versículos 27 a 30 formam outra sessão. Essa sessão é semelhante à anterior. Ouviste-se que foi dito, não adulterarais. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, no coração já adulterou com ela. O mandamento no Antigo Testamento diz que não devemos cometer adultério, mas o mandamento do Novo Testamento diz que não podemos sequer ter pensamentos adúlteros. Aqui, a palavra mulher, na língua original, refere-se à esposa de outro homem. Se a mulher não fosse esposa de outro homem, não haveria possibilidade de adultério, pois adultério é a infidelidade no casamento. Se não for a esposa de outro homem, não pode ser considerado como adultério, é fornicação. A Bíblia julga fornicação, mas não tanto quanto ela julga o adultério. Aqui se diz que um pensamento adúltero é produzido com relação à esposa de outro. Segundo, o significado da palavra olhar, na língua original, não é tão amplo quanto o da nossa palavra olhar. A palavra olhar, na língua original, coloca muitas pessoas nesta categoria de pecado, pois ela não implica um olhar casual, mas um olhar intencional. Olhar pode ser simplesmente olhar de relance, de modo acidental para algo na rua. Observar é uma palavra melhor, pois observar é um olhar intencional. Além disso, na língua original, observar aqui é realizado com um propósito específico. Podemos traduzir assim, qualquer que observar uma mulher com intenção impura. O que o Senhor condena não são os pensamentos repentinos que entram na mente. Ele está lidando com continuar observando com intenção impura, depois que um pensamento repentino entra. Em outras palavras, nossos pecados não residem na incitação da carne por Satanás dando-nos pensamentos sujos. Nossos pecados consistem no observar adicional, após Satanás ter-nos dado um pensamento repentino. Isso é adultério. Os pensamentos repentinos vêm de Satanás. O observar vem de você mesmo. Os pensamentos repentinos são tentações. O seu observar é a sua aceitação das tentações. Devemos saber como distinguir essas duas coisas. O versículo 29 diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se o seu olho direito leva-o a observar, arranque-o e jogue-o fora. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado na geena. Se a lacívia não for removida, se o pecado não for tratado, a pessoa será lançada na geena. Em seguida o versículo 30 diz, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para a geena. O Senhor Jesus falou essas palavras aos discípulos. Cristo disse àqueles que lhe pertenciam, cuja justiça deveria ceder à dos fariseus e escribas, v. 20, que eles tinham de tratar com seus pecados. Se permitissem que o pecado se desenvolvesse neles, embora não fossem perecer eternamente, havia a possibilidade de que fossem para a geena. E isso é o que o Senhor nos mostra no livro de Mateus. Temer aquele que tem autoridade para lançar na geena. Agora vejamos o que dizem outras. Passagens da Bíblia acerca desta questão. Lucas 12, 1 diz, aglomerando-se, entre mentes, as meríades da multidão, a ponto de se atropelarem uns aos outros, pôs-se Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos. Ele não falou a todos, mas aos discípulos primeiramente. Acautelaivos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra do Senhor aqui prova que os discípulos não são os hipócritas, eles são o povo de Deus. A seguir, nos versículos 4 e 5, o Senhor disse, Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem autoridade para lançar na geena. A palavra de Deus é suficientemente clara. Ela nos diz, não uma vez, mas muitas vezes, que é possível um cristão ser lançado na geena. Isso está dito claramente aqui. O Senhor disse aos discípulos para não temerem aqueles que matam o corpo, mas depois disso nada mais podem fazer. Eles não deveriam temer o que alguns poderiam fazer ao corpo deles, uma vez que isso é tudo o que conseguiriam fazer. No entanto, eles deveriam temer aquele que pode lançá-los na geena. Os versículos seguintes também provam que aqui o Senhor está se referindo aos discípulos, isto é, aos cristãos. Os versículos 6 e 7 dizem, não se vendem cinco pardais por dois asses? E nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mas até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valeis do que muitos pardais. Apenas os cristãos são pardais. Os não salvos não são pardais, eles são corvos. Em Mateus, os lírios do campo e também os pardais referem-se aos cristãos. Os pardais não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Mateus 6, 26 Isso se refere aos cristãos e não aos incrédulos. Aqui se diz claramente que é possível os pardais de Deus serem lançados na geena. Note também que é dito que os cabelos dessas pessoas foram todos contados. Deus não teria tamanho cuidado com incrédulos. Portanto, o que se quer mostrar aqui é que os que pertencem ao Senhor não precisam temer o que possam fazer a seus corpos. O único a quem eles devem temer é Deus, pois Ele tem autoridade para lançá-los na geena. Devemos temer a Deus que possui autoridade para lidar com nossa alma, e não os que apenas podem matar nosso corpo. Os dois versículos seguintes, 8 e 9, são muito preciosos. Digo-vos ainda, todo aquele que, em mim, me confessar diante dos homens, também o Filho do homem, nele, o confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Os cristãos podem ser divididos em duas classes, os que confessam e os que não confessam o seu nome. Alguns confessam seu nome, enquanto outros não. Alguns estão preparados para ser perseguidos, enquanto outros não estão. Alguns só serão cristãos secretamente, são os que desejam a glória do homem. Outros confessam o Senhor abertamente e estão prontos a ser mártires. Portanto, vocês podem ver a quem o Senhor se refere nesses versículos de Lucas 12. Não devemos temer qualquer sofrimento que venha por confessar seu nome. Se não confessamos o seu nome, nosso pecado é mais sério que todos os outros pecados. Consequentemente, ele não confessará nossos nomes diante dos anjos de Deus. Quando você considerar os versículos 1 a 9 como um todo, verá que o lançar na Geena, no versículo 5, é equivalente ao Senhor não confessar o nome deles diante dos anjos no versículo 9. A confissão diante dos anjos pode ser ilustrada com um exemplo. Suponha que um jovem tenha feito algo errado e termine numa cadeia. Seus pais ou outros membros da família podem pagar a fiança e livrá-lo do problema. Mas suponha que o jovem seja realmente mal, e seus pais sintam que ele precisa de algum sofrimento. Como resultado, seus pais não pagam a fiança. O mesmo ocorre com os cristãos. A não ser que o Senhor confesse nossos nomes, seremos punidos. Há uma palavra maravilhosa em Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. No início do reino, antes do trono de julgamento, os anjos de Deus levarão os cristãos até Deus. O livro da vida estará ali. No livro da vida estão registrados todos os nomes dos cristãos. Haverá muitos anjos e muitos cristãos. O Senhor Jesus também estará ali. Um ou mais anjos, então, lerão em voz alta os nomes do livro da vida, e o Senhor Jesus confessará alguns dos nomes. Aqueles cujos nomes ele confessar, por conseguinte, entrarão no reino. Quando outros nomes forem lidos, o Senhor não dirá nada. Em outras palavras, ele não confessará seus nomes. Os anjos, então, colocarão um sinal negativo nesses nomes. Portanto, os nomes dos vencedores estarão sem marca no livro da vida, enquanto os nomes dos derrotados estarão marcados. Quanto aos não salvos, seus nomes nem sequer aparecem no livro da vida. Um grupo de pessoas não terá seus nomes no livro, outro grupo terá seus nomes ali, mas os nomes estarão marcados, e um terceiro grupo, a época do reino, terá seus nomes preservados tal qual quando inicialmente foram escritos no livro. Se o seu nome estiver marcado no trono de julgamento, isso não significa que você estará acabado e não mais será salvo. Apocalipse 20 e 15 diz, E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Isso nos mostra que aqueles cujos nomes não estiverem registrados no livro da vida estarão eternamente no lago do fogo. Aqueles cujos nomes não aparecerem no livro da vida serão lançados no lago do fogo. Isso ocorrerá no início do novo céu e nova terra. Não podemos dizer que os que são citados em Apocalipse 3 não têm seus nomes escritos no livro da vida. Podemos dizer apenas que seus nomes foram marcados. Por conseguinte, eles não serão lançados no lago do fogo, pois seus nomes já estão no livro da vida. A salvação eterna é muito segura, ela jamais pode ser abalada. Por outro lado, porém, há um perigo. O dano da segunda morte Na Bíblia existem outras passagens similares que também falam destas questões. Apocalipse 2.11 nos diz que os que vencerem não sofrerão o dano da segunda morte, e Apocalipse 26 diz que um grupo de pessoas não morrerá novamente e a segunda morte não terá autoridade sobre elas. A segunda morte é o lago de fogo citado no final de Apocalipse 20. Isso significa que os derrotados sofrerão o dano da segunda morte. Ainda que não sofram a segunda morte, irão sofrer o dano da segunda morte. Uma vez que uma pessoa seja salva, ela não sofrerá a segunda morte. Contudo isso não garante que ela não sofrerá o dano da segunda morte. Sabemos que o tempo do lago do fogo e enxofre será o tempo no qual terá início o novo céu e nova terra. Naquela época, Satanás, o mundo e a morte serão todos lançados no lago do fogo, Apocalipse 20.10 e 14. Também naquele tempo quem não tiver seu nome registrado no livro da vida será lançado no lago do fogo. Aquele será o tempo em que os incrédulos serão oficialmente postos no lago do fogo. Entretanto, durante o milênio, os cristãos derrotados sofrerão o dano da segunda morte. Obviamente tal tratamento não será igual ao que os incrédulos terão, pois não será para a eternidade. Se um cristão estiver unido ao mundo e se ele amar o mundo e as coisas do mundo, o Senhor permitirá que ele participe da corrupção, para sofrer um pouco daquilo que os incrédulos sofrerão. Este é o significado de sofrer o dano da segunda morte em Apocalipse 2, e esta palavra é dita aos cristãos. A palavra dano na língua original significa machucar alguém e prejudicá-lo. A segunda morte causará sofrimento em alguns. A partir do grande trono branco, haverá a própria segunda morte, que é o sofrimento eterno no lago do fogo e enxofre. No milênio, porém, haverá somente o dano da segunda morte. Se alguns cristãos não tiverem lidado com seus pecados, eles ainda sofrerão o dano e a dor da segunda morte. O fim é ser queimado. Leamos agora duas passagens do livro de Hebreus. Esses versículos descrevem uma pessoa que possui muitas qualificações. É impossível que ela seja uma pessoa não salva. Ela viu a luz, e viu o Deus revelado, o unigênito do Pai, conheceu o amor de Deus e provou o dom celestial, o único dom, Jesus Cristo. Na Bíblia, dons, como um substantivo plural, refere-se aos dons do Espírito Santo, e dom, como um substantivo singular, refere-se ao único dom, o unigênito Filho de Deus, como está em João 3,16. Esse dom é diferente dos dons do Espírito Santo. Essa pessoa não apenas tem Deus e o Senhor Jesus, mas também tornou-se participante do Espírito Santo. Ela conhece a Deus, provou do Senhor Jesus e tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. Além disso, ela provou a boa palavra de Deus e os poderes da Era Vindoura. Os poderes da Era Vindoura são os poderes do Reino Milenar. Os dons e os poderes do Espírito Santo são particularmente abundantes no Reino Milenar. O Reino Milenar será repleto de obras de poder, milagres, maravilhas e outras coisas semelhantes. Dizer que alguém provou os poderes da Era Vindoura significa dizer que ele provou as coisas do Reino Milenar. Portanto, esta pessoa é definitivamente uma pessoa salva. Se tal pessoa deixa hoje a palavra de Cristo, que ela recebeu quando creu, escorrega e cai, não há arrependimento para ela. Ela não pode começar tudo de novo para crer no Senhor Jesus, pois já tem uma longa história com o Senhor. Ela recebeu muita chuva, porém caiu, não produz mais coisas boas para Deus, mas tem produzido cardos e abróleos. Tal pessoa é como a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas, se produz espinhos e abróleos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Versos 7 a 8 Perceba três coisas acerca desta pessoa e seu fim Primeira coisa, ela é rejeitada A palavra rejeitada aqui é a mesma usada em 1 Coríntios 9, 27, onde Paulo disse que temia que embora tivesse pregado o Evangelho a outros, ele mesmo fosse desqualificado e não fosse mais usado por Deus nesta Era e no Reino. Ser rejeitado, ser desqualificado, significa que Deus rejeitará tal pessoa e não a usará mais no Reino. Segunda coisa, esta pessoa perto está da maldição. O versículo não diz que ela receberá maldição, mas a punição que receberá é semelhante a uma maldição. Ela não perecerá eternamente, mas sofrerá o dano da segunda morte e padecerá a giena de fogo no Reino. Terceira coisa, seu fim é ser queimada. Que é isso? Por exemplo, há algumas semanas eu quis fazer uma queimada em algumas terras em Genru. Poderia eu queimar a terra eternamente? Poderia queimar a terra pelo menos por cinco anos? O queimar aqui se refere a algo temporário. Aqui se fala sobre queimar, enquanto Mateus 5 diz que alguns estarão sujeitos à giena de fogo. Se você puser essas duas passagens juntas, elas se combinarão. Se um cristão recebe todas essas coisas maravilhosas, mas não produz bom fruto para Deus, e sim, cardos e abróleos, ele será queimado. Entretanto, esse queimar será apenas por breve tempo. Até mesmo um amuno do primário sabe que se você atiar fogo em um terreno, o fogo irá parar após todo o mato ser queimado. A queimada no reino durará no máximo mil anos. Quanto tempo vai durar a queimada, na verdade, dependerá de você. Se você tiver produzido muitos cardos e abróleos, então haverá mais queima. Se tiver produzido poucos cardos e abróleos, então haverá menos queima. Quantas coisas há em nós que ainda não foram tratadas? Quantas coisas não foram limpas pelo sangue do Senhor, e quantas coisas ainda não foram confessadas, tratadas e resolvidas com os irmãos e as irmãs? São esses os cardos e abróleos a que o Senhor se refere. Mateus 5 diz que ninguém poderá sair dali enquanto não pagar o último centavo. Toda dívida terá de ser paga. Quando tudo houver sido queimado, toda dívida terá sido paga. Um cristão é semelhante a um campo, e seu comportamento indevido é comparado a cardos e abróleos. Suponha que eu possuo um terreno de cinco alqueres. Seria possível, depois da queimada, que somente dois alqueres tenham sido deixados intactos e três tenham sido queimados. Isso é impossível. O que é queimado são os cardos e abróleos. O terreno em si não pode ser queimado. Em outras palavras, somente aquelas coisas que foram amaldiçoadas em Adão e deveriam ser removidas, mas não foram, é que serão queimadas. Elas serão o material que será queimado na geena de fogo. A vida que Deus nos concedeu não pode ser tocada pelo fogo. Portanto, depois que os cardos e abróleos forem queimados, o terreno ainda permanecerá. Nenhuma parte deles será tirada. Não há absolutamente nenhum problema com a nossa salvação, mas sim com o que vier a crescer sobre ela, com o que for proveniente da carne. Se tais coisas não forem tratadas com o sangue de Jesus, deveremos sofrer algum tratamento. Agora vejamos Hebreus 10, 26 a 29. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Esses versículos referem-se a alguém que rejeitou a Cristo e voltou ao judaísmo. Ele acha que gastando alguns dólares pode comprar um touro ou um bode como oferta pelo pecado. Se, porém, alguém conheceu a Cristo e voltou ao judaísmo, ele calcou aos pés o Filho de Deus e considerou seu sangue como algo comum. Ele está tratando o Senhor como um touro ou um bode. Para ele não existe diferença entre o Senhor e um touro ou um bode. O versículo conclui, e ultrajou o Espírito da graça. Enquanto o Espírito Santo está lhe dando graça, ele o está insultando por voltar ao judaísmo. Esses versículos nos mostram o caminho de um apóstata. Eu não diria que tal pessoa seja salva, somente diria que pode ser que ela seja salva, talvez nem seja salva. O apóstolo não nos diz se tal pessoa é salva ou não. Ele diz apenas que, se uma pessoa veio a Cristo e depois voltou ao judaísmo, ela sofrerá a pior punição. Seu fim é uma expectação de juízo e fogo vingador. Aqui vemos uma espécie de fogo. Juntamente com todas essas passagens, temos também as próprias palavras do Senhor em João 15. O versículo 2 diz, Todo ramo em mim que não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele o limpa. Esses não são ramos que nada tem que ver com ele, são ramos que estão nele. O que é mostrado aqui, pode não referir-se à punição temporária. Mas há disciplina nesta era. Mas atente para o versículo 6. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca, e os apanham, lançam no fogo, e são queimados. Alguns ramos serão lançados no fogo e queimados. Alguns ramos cresceram e produziram folhas verdes, mas não têm fruto. Embora tenham vida interiormente, eles não têm fruto exteriormente. O Senhor Jesus disse que eles serão lançados fora, secarão, e queimarão no fogo. Aqui vemos claramente que os cristãos podem ter de passar pelo fogo. Tendo lido todas essas passagens, podemos concluir que se um cristão não lidar adequadamente com seus pecados, haverá punição à sua espera. A Bíblia nos mostra nitidamente que tipo de punição será. Não será uma punição comum, mas a punição da diana de fogo. Contudo será o fogo no reino, não o fogo na eternidade. A questão agora é esta. Que tipo de pecado levará a essa condição? Desde que uma pessoa seja salva, é importante que ela lide com seus pecados. Nenhum dos pecados que ela tenha confessado, se arrependido, tratado e feito remissão pelo sangue do Senhor Jesus, voltará a ela no trono de julgamento. Tais pecados terão passado. Até mesmo o maior dos pecados terá passado. Mas existem muitos pecados que não serão omitidos, são os pecados que alguém contempla em seu coração. O Salmo 66, 18 diz, Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Quais são os pecados que o coração contempla? O coração é o lugar onde residem nosso amor e nossos desejos. O coração representa nossa emoção. Ele representa o homem psicológico. Se o coração contemplar a vaidade, o Senhor não nos ouvirá. Muitas confissões são feitas só porque a pessoa sabe que pecou. Não há aversão pelo pecado, tampouco condenação do pecado. Tal pessoa o Senhor não ouvirá. Além disso, se temos com alguém um problema que não foi resolvido, ou se há coisas que precisam ser perdoadas e não foram, ou se procedemos mal com as pessoas ou com o Senhor, temos de tratar com estas coisas de modo específico. Ao mesmo tempo, temos de colocá-las debaixo do sangue do Senhor. Só então tais coisas estarão tratadas, e estaremos livres do julgamento vindouro. Extraído dos livros O Evangelho de Deus e o Dano da Segunda Morte Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor!